CUTUCA NEGO Chama Goiabinha Ao vivo no Quintena B Transmissão ao vivo Do meu parceiro JM Divulgações Bora CUTUCA NEGO Ainda sinto o gosto do teu beijo Nem a vaqueira Eu tento o máximo e não sai do gelo E pregui noivo sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Volta aqui a titular Tentar esquecer, tirar da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Tá lá na puta E só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse banqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Tá lá na puta E só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse banqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Maldição desse banqueiro Tá lá no Ramon de Rura 6 Ainda O homem é bom O homem é espetacular Valeu, cara Maldição desse banqueiro Ainda sinto o gosto Do teu beijo Em a laqueira Eu tento dar sim E não sai Deu geiro Emprega e noite Não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Volta aqui a sua Mas esquecer Tirar da minha vida Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Tá lá na puta E só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse banqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor Tá lá na puta E só me maltrata Bate, bate, machuca Morena, tu jogou Maldição desse banqueiro Só penso no meu beijo Só penso no teu beijo Para meu corpo errar Jovem divulgações Transmitindo e gravando tudo ao vivo Solta aqui a leia, rapaz Olha quem está Tem pai que diz que você está dançando Ah, meu Deus Pois é, boa Coisa, boa Opa Gostar de sujeitar Com a xeca Então, olha aí Pra filho Aí Bucu, cadê? Joga o link, joga o link Eu vou pra laquejada, ligar meu paredão Dança com roupas gata, fazer amor com meu campeão Não sei quem quis assim, me mandou eu vazar Agora eu estou aqui, tentando superar Eu vou derrubar o bolo no chão Pra se tirar do coração Eu vou derrubar o bolo no chão Eu vou pra laquejada, ligar meu paredão Abro o meu carilhão Não sei quem quis assim, me mandou eu vazar Agora eu estou aqui, tentando superar Eu vou derrubar o bolo no chão Pra se tirar do coração Eu vou derrubar o bolo no chão Pra se tirar do coração Agora para o rador de Rurações Estorou, pai Tudo gregos Chama-lo, meu amigo Não é que tá dando certo Testa no mecaninha, cachaça e paredão Com a mulher, boi no chão É pra lá que eu vou E repara a goiada, ligar meu paredão Loco, tô chamando a senha Pra dar da reforção Prepara o vagueiro É da ingênua, não foi fácil fazer a roda Prepara o vagueiro Vai preparando e trabalhando E porra o boi na moda Cavalo salado, mulherada dezena Fazer, valer, vai E não vem acontecendo Porque eu tô pronto Preparado querendo Porque eu tô pronto Preparado querendo Tô com o litro de breve A mulherada dezena Porra devagueira É a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto Já tão pedindo fixa aqui, ó Porque eu tô pronto Preparado querendo Porque eu tô pronto Preparado querendo 869-8867-2500 Chave fixa aqui, ó Cuida! Eu não vou pra leão Cachaça e paredão Porra, bom, mulher, boi no chão É pra lá que eu vou E me preparar a boiada E o prazerão na casa Porra! 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 Cavalo salado, mulherada dezena Porra e vai Criar, é a melhor que tá tendo Porque eu tô pronto Preparado querendo Hoje eu tô pronto Preparado querendo Hoje eu tô pronto Preparado querendo Hoje eu tô pronto Preparado querendo Maratel, Maratel Foi só o KK Para o Thiago E toda a mim Ao vivo eu Mais um minestre S O Duca, Nego Sucesso em CD E submeter Ao fecamento Engano, amor E aceito sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derretou Querendo o teu leite Querendo o seu corpo E mais uma vez Olheu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me derretou Ao teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me derretou Ao teus beijos Eu falo que vou tomar vergonha Na cara Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Eu me derretou E mais uma vez E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me derretou Eu me derretou Eu me derretou Ao teus beijos Eu falo que vou tomar vergonha Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Compartilha aí gente viu Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Não é que eu tô feliz Não é que eu tô feliz Quando eu sou pedindo o cigarro O isqueiro e a bebida E agora o apurado da semana Eu vou mandar passar pra vida Mas que bandida é essa E cobra caro para me chamar de amor Mas que bandida é essa E ropa tudo de homem e trabalha louco Mas que bandida é essa E ropa tudo de homem e trabalha louco Mas que bandida é essa E cobra caro para me chamar de amor Oh, barbina Viu com o meu sangue? Junto de casa Me deixa eu ir Com a roupa do corpo Seu cenário no bolso Como é que eu tô feliz Me deixa eu ir Agora não fala lá, não fala lá Só que amor em casa Como é que eu tô feliz Começou pedindo o cigarro O isqueiro e a bebida E agora o apurado da semana Eu vou mandar passar pra vida Mas que bandida é essa E leva tudo de homem para a garoto Mas que bandida é essa E cobra caro para me chamar de amor Mas que bandida é essa E leva tudo de homem para a garoto Mas que bandida é essa E cobra caro para me chamar de amor Que bandida é essa Leva tudo de homem para a garoto Mas que bandida é essa E cobra caro para me chamar de amor Cultura negro Ao vivo do que tem a mim É o lançamento A liberdade Cultura negro Eu vou te levar para dançar meu pó Levanta a poeira, safondeira, racional Eu vou te levar para dançar meu pó Levanta a poeira, safondeira, racional Eu te levar para riró, te levar para lá e pra cá Eu te levar para riró, te levar para lá e pra cá Vem jogar pro raqueiro, na reboladinha Ouve nada acertada que eu vou na batalha Vem jogar pro raqueiro, na reboladinha Ouve nada acertada que eu vou na batalha Eu vou te levar para dançar meu pó Levanta a poeira, safondeira, racional Eu vou te levar para dançar meu pó Levanta a poeira, safondeira, racional Hoje vou na riró, te levar para lá e pra cá Vou dançar coladinho para lá e pra cá Hoje vou na riró, te levar para dançar meu pó Às Jogar pro raqueiro, na reboladinha Ouve nada acertada que eu vou na batalha Jogar pro raqueiro, na reboladinha Ouve nada acertada que eu vou na batalha Joga pro ragueiro, tá reboladinho Vou ir na semana que eu vou na nova vida Putuca e medo Comenta, comenta, asterisco, putuca, beijo Cheguei na capital e fui direto na condeira Com a mala da esperança, derramando filhadeira Eu ainda tô sozinho, procurando que me queira Se acaso ninguém quiser, na minha terra tem quem quer Tô namorando uma maga que tá muito na vendeira Comentinha a gás e a minha, esperando na cordeira Mas se acaso o mundo acerta, se não quiser Não precisa nem querer, magoar, não tem quem quer Pode pegar, pode pegar Oi Alisson, cheio de maldência Eu diz que eu vou gostar, tem que gostar na viveira Procurei tocar no pé e vai ter na prateleira Mas se acaso não gostar, se acha que é uma roqueira Não precisa nem querer, tô nem cara tem quem quer Só não dança que não quer Só não dança que não quer É, tô fazendo minha parte, viu Viu, cadê? O namorador, o namorador é que tá muito na beira Mas se acaso não dá certo Vou fazer uma frecheira Não precisa nem querer Que te morre Tem uns amigos do meio Que são muito cavaleiros Fizeram um gol com a cara E correu segunda-feira Acertaram aqui nem cheio E já tá feito uma vacaceira Mas se acaso não quiser Te monta, hein, que que Cucu, cagou a minha Alvo tá concentrado, viu E até porque não tomou São João da Mar É, que 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 É o café Solta, empenrogações Garravação da ouvido E transmitindo E transmitindo Com tu, comece o teu Suado no calor da vaqueira Eu só me querendo mais Corrão do sul com o senhor E eu escatarei nesse Carro chaparana Esse Eu só vou vir na Gerais Eu quero ver uma morena suada O calor da vaqueira Eu só me querendo mais Vamos junto a nossa força De coração pra coração Orgulho da vaqueira Eu só me querendo mais Eu só me querendo mais O futebol valeirão Já vou vir na nossa força De coração pra coração Calma Só o começo Orgulho da vaqueira O futebol valeirão E quando escuto Uma canção de prexerência E eu só olho na garganta Tô sim do mal E segura a voz e a matura Na noite se põe em chororó É César, Luciano e Sérgio Reis É Leão, Leonardo e Monsalhã É o sul e o nordeste Encontrando Porra de namorando Coração pra coração Vamos juntar nossas forças De coração pra coração Batulho da vaqueira Toda vaqueira Junto com o barilhão Vamos juntar nossas forças E coração pra coração Ai, ai, ai Orgulho da vaqueira Toda vaqueira Puxa o futebol em Goiabinha De novo de Begão do Perdido E lá nasceu pra trás De jate É meu parceiro, viu? Tá ouvindo? Ai, homem é bom Mas nasceu parceiro De javã, de jate Tamo junto Por que viver chorando por você? Obrigado pela presença, hein? Se tu realmente quer viver Eu não sei por que Eu vou te dar o meu amor Se você não dar o meu amor Se você não dar o meu amor Dá o meu zinho por você Será que você já tem alguém? E como eu Sobre por você também? Ou será? E você não tem coração Não sabe o que é caixão Café? Então, amar ninguém Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Se vai fragar O que você fez pra mim Quem sabe assim? Quem sabe assim Vai dar a lua Quem te quer Galera do Facebook O áudio tá bom aí, tá, gente? Tá, deixa pra dançar? Obrigado Alô, Tébora, Cristina Abraço Tá comentando aqui Couto Cadê? Um, dois, três Tchê Tchê, 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 rapaz Bora, meu mestre Mais uma que tá no CEDEC Tamba, Bia Ai Ô, coisa fofa, meu Deus Ele só tem carro x-x Palha na Smart Fix Camisa da Upo Boy Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O cabra tá estourado Ele é o poder Quero ouvir Ai Cada ovinho fica tudo louco É na cama do Stoy Ele é o poder É o poder É o poder É o poder Cada ovinho fica tudo louco É na cama do Stoy Oi, a Bia Ai Eu acho que eu perdi meu celular Tá aí? Assim Ele só tem carro x-x Ele só tem carro x-x E vai andar smart fixe O camisão da Upo Boy Ele tá melhor que nós Ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho Profissão é empresário O cabra tá estourado Ele é o poder 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 É um coroa, vai Carnabinho, picado, no outro É na cama de sói Escreve no Zab primeiro Tutuca negro Mamacengo, meu amigo Marcos do Itaú Sucesso novo do Rihanna Já vem, já tem que começar Paratônica Tcharic, tcharic, tchararara Tcharic, tcharac, tchararara Tcharic, tchararara Escuta Ela me conheceu Ganhando o salário Mesmo assim Me chamou Pra alugar o barraco Ainda ontem à noite Fizemos a porta a reche Só tinha um armado E as parejas Tamos se juntando agora Encontrando nossas coisas O pão e a ladeira A cama que eu comprei Na OLG Fiz 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 Agora que vou, Romão, agora que vou, Romão, fazer amor no meu colchão, tá bom, ô, tchauzinho, irmão. Tufa, Dego! Graçou, meu saco de Brasília! Tá curtindo nós aqui? Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Vamos lá! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Eu morro de vontade de fazer amor, tá gostoso, tá? Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Pela página, já tem divulgações, ao vivo no Quintana Vida! Chegou uma mensagem Embora ali no marzinho Passei na casa dela Ela se ouveu na minha vez Tava tão feliz Uma relada e ela me beijou Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lati, vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Tem um esportinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Com o boy da Hilux A gata se mandou Tem um esportinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Do eu aqui no peito O rompo do motor Puxa Goiabinha Goiabinha, Teclas Você é meu maestro Chegou uma mensagem Embora ali no marzinho Ela subiu Ela subiu na minha vez Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomou uma relada E ela me beijou Mas me embriaguei Mas me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lati, vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou Tem um esportinho Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou E o eu aqui no peito O rompo do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou Tem um esportinho Ela terminou Ela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Do eu aqui no peito O rompo do motor Ei, gado, ei Numa tarde, bem-vindo Ei, gado, mude sem parar Lamentando seu aqui E não vem mais a boiar E não vem mais a boiar Toda a lei chega a andar Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, 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 lengo Ei, gado, ô O vaqueiro O vaqueiro nome é gente Morre sem beijado estão E o teu nome é esquecido Nas quebrada do zé É demais, morrerão Eu cantar, meu irmão Tengo, lengo, lengo, lengo Tengo, 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 lengo, lengo, lengo Tengo, lengo, lengo, lengo Tengo, lengo, 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 lengo Meu irmão Meu irmão Essa foi o meu amigo Pablo Ramon de Rugaçó O nome da música é dor de cabeça Esse é o tapu do caminho para a esquerda Essa foi o meu amigo Pablo Ramon de Rugaçó O caminho Estampo de cabeça E tanto cheiro apurar Acenda e amarrar Parece que vou morrer Eu não consigo viver Morrendo de amor curar Sai Sai Lá na noite é pior Na cama um travesseiro Um litro para o companheiro E lá na cozinha tá sem graça Caso aqui não tem fumaça É dirige sem rozeiro Vem cá Ramon Vem cá Ramon A pessoa Ramon Vem cá Vem cá Essa história É que tem tudo além Pra esse cara aqui ó Vem cá 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 E a moçada aí de Palmeirinha Gastando Piauí dia 5 de agosto E o Raquel por acaso Parque Sebastião Tavares Eu sou vaqueiro, gosto de boiar A dar uma mulher que a turia vai pegar Eu sou vaqueiro, gosto de boiar A dar uma mulher que a turia vai pegar Se eu não nasci vaqueiro, eu não sei por que sou Sei que meu destino sempre foi a roupa Se eu não nasci vaqueiro, eu não sei por que sou Sei que meu destino sempre foi Gosto de correr no mar, na minha cidade vai de rara Fora uma mulher bonita, aquela velha romana Ela que nem ganhei com a turma Gosto de correr no mar, na minha cidade vai de rara Fora uma mulher bonita, toda aquela que nem ganhei com a turma O meu cabelo já gostou Amanhã tem o Raquel por acaso E a parceira Lúcia Silva A partir das 18h, agora tem o Raquel por acaso Timor Maranhão Brasil O meu cabelo já começa pra piando Mas a sua bola ainda não desafiou A minha voz, você repara e recatou Que é mesmo enorme que o meu Renato começou A minha voz, você repara e recatou Que é mesmo enorme que o meu Renato começou O Tugané Música Toda esta parte é que eu me desafio Viver do tempo de menino Enche o meu central Eu cantava solto, peito, cigarro, rabia De amor, isso que hoje em dia Ainda sou o rei do Galhão Cantava solto, peito, cigarro, rabia De amor, isso que hoje em dia Ainda sou o rei do Galhão Um abração do fundo do meu coração A minha amiga Marinalda E Zama Garantina Tá curtindo mais Lá na cidade de Luiz Correia Viauí Que Deus abençoe seu feriário Lá na cidade de Luiz Correia Traz um cabaluzinho pra nós, tá? Lá na cidade de Luiz Correia Vem de Bafara Parou Parou O Tuganego Quem foi que disse que música é pra se dançar, hein criatura? Meu Deus do céu Mas ela faz amor gostoso Ai, ai Mexe com o meu psicológico Ela não sai da minha mente Quanto a sentadinha diferente A minha cara que eu tô na hora Que doido pra fazer Vem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser O teu bombonzinho Vai me chupa todo Vai me morde todo Eu quero ser O teu pirulitinho Me lave todo Vai me lave todo Sou sempre gostosinho Quer dizer que tá saindo de uma placa Pra uma placa Pra outra placa É qualidade demais Já tem divulgações Ui Já tá indo em Goiabinha É, mas Os anos são inteligentes Mas ela faz amor gostoso Ai, ai Mexe com o meu psicológico Ela não sai da minha mente Ai, ai Quanto a sentadinha diferente Eu fico na minha casa Eu tô na mão Doido pra fazer Ei, 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 ei Sem que eu tô morrendo de saudade Eu quero ser O teu bombonzinho Vai me chupa todo Vai me morde todo Olha que eu quero ser O teu pirulitinho Vai me lave todo Vai me chupa todo Olha que eu quero ser O teu pirulitinho Me chupa todo Vai me lave todo Olha que eu quero ser O teu pirulitinho Vai me lave todo É desse recrase que o Titi faz Isso você vem gostar Oi Olha meu raquerinho Raquerinho é muito forte O nome dele é Goiabinha no ciclado Uma pareia de cavalo Mas rafona bem foca Com a morena do meu lado Eu tô calçado O lixo Cheio de bebida Só do paredão Trapado É o cenário Da nossa Ação Tá ligado Que é casado Se separa E o solteiro em casa Porque mais tarde Vai queirada É três dias de parra Tem uma disputa A Rolândia Novinha descendo É a poeira subindo E o forró comendo A tira inteira De cerveja De uísque No bagó No rito Não vai queirada O carro fica só A tira inteira De cerveja De uísque No bagó No rito A tira inteira De cerveja De uísque No bagó A tira inteira De cerveja De uísque No bagó Duvidou Não vai queirada O carro fica só A tira inteira De cerveja De uísque No bagó Duvidou Não vai queirada O carro fica só Umais 8867 3500 0 1 0 0 É a maior ativa Na 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 pé Meu parceiro Paulo do Juarez Dezenove de agosto Tradicional cavalgada de curralinhos Meu raqueiro por acaso De volta Obrigado meu parceiro Paulo Próximo salve estou Eu tô na bagaceira, em modo avião Eu tô na bagaceira, no modo avião Proibido história, não tô aqui não Proibido história, se filmar a confusão Eu tô na bagaceira, em modo avião Proibido história, eu não tô aqui não Proibido história, se filmar a confusão Eu tô invisível, eu tô invisível Só me cuidado que eu sou terrível Eu tô invisível, eu tô invisível Eu tô invisível, eu tô invisível Eu tô invisível, eu tô invisível Já dei boa noite, amor, amor, bimbi Já tava com a roupa de sair Mas se eu desconfiar desse rosê Se ela descobrir, eu vou negar até morrer Meu do gado Tô invisível, chegou Tô invisível, tô invisível A sua mesa tá reservando aqui de cama noxa Tô invisível, tô invisível Volte, meu do gado Tô invisível, tô invisível, tô invisível Tô escondido, eu sou terrível Tô invisível Tô invisível Tô invisível J.M. de Rugaçote Ô, ô Câmara, pegada do ragueiro Johnny K Pegou o apoio de Johnny K E Tanda B Vem pra cá Ele fica na top de verdade, meu E o preço em óculos Lançamento Eu tô na bagaceira Modo avião Eu tô na bagaceira Modo avião Proibir histórias Eu não tô aqui não Proibir histórias Se filmar na conclusão Eu tô na bagaceira Modo avião Eu tô na bagaceira Modo avião Proibir histórias Eu não tô aqui não Proibir histórias Se filmar na conclusão É invisível Foi visível, foi visível, escondido eu sou da rica Foi visível, foi visível, foi invisível, foi visível, escondido eu sou da rica Já tava com a roupa abrindo o homem Mas se ela descobrir esse rolê Eu vou negar Eu vou negar até morrer Foi visível, foi visível, foi visível, foi visível, foi visível, foi visível Eu falei água com gás Não, eu sofro escuro, rapaz, essa aqui mesmo No tempo da live era chá de bolo Agora é água com gás Cuidado que no escondido eu sou terrível Olha, você que está assistindo a gente aqui na página JPM Divulgações Que ainda não segue o Vaqueiro por acaso Então você vai lá no Instagram e segue o Vaqueiro por acaso Mas é Dil Silva oficial, tá bom? Então a gente está seguindo todo mundo de volta Marca o Vaqueiro lá, tá bom? Obrigado Foi! Tu acredita que não consegui botar esse VS num tom? Não é maior? Deu certo não Fazer o que, né? Eu conheci o Vaqueiro por acaso Mano, é lançamento do CD Jônica, meu papeiro Vamos trocar na do Vaqueiro Vamos fazer a viagem pra São Luís, conta lá Eu sou o Comando, eu sempre É diferente dos iguais Jovem Divulgações Hoje eu acordei de Vem no Vaqueiro O sol do chuveiro ligar Cheiro de shampoo e pego na louca Logo de manhã Marca de batom no meu espelho Livro que todo o quarto Trazeiro já tá lhe rogado Tudo empoeirado Já foi mais de um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me encerra não Só resta o coração aqui E o resto você me sabe Eu vou rolar na cidade de ti Prazer de volta, meu amor Só restou um coração para mim E o resto você me sabe Eu vou rolar na cidade de ti Prazer de volta, meu amor Mas o resto você me sabe Eu vou rolar na cidade de ti O resto você me sabe O resto você me sabe Pegou na renda de galho Adoro olhar o céu e ver o farão da lua Tô imaginando você toda boa Se for amor Vai me querer de todo jeito Se for amor Vai me querer lembrar você E vem morar no meu cantinho No meu cantinho, no meu cantinho Se a comida tá no meu calado Vai me querer morar no meu cantinho No meu cantinho, no meu cantinho Fazer amor na rede, eu venho do rodo do riacho Bruno Estegão Tá dizendo aqui que a qualidade tá perfeita É JT, divulgações no comando, Murilo Uma fina no terro Ferúrica regular Ô moça, eu gosto mesmo É da vida do mato Eu vi que o traje devaquei E contei meu cavalo, maio Ô moça, eu gosto mesmo é da vida do gado Adoro olhar o céu e ver o farão da lua Já tô imaginando você toda boa Já tô imaginando você toda boa Se for amor Vem me querer de todo jeito Vem morar no meu cantinho, no meu cantinho, no meu cantinho, no meu cantinho, no meu mar Fazer amor no reino e no louco do riacho Sucesso nosso, nosso clipe Sucesso nosso, escuta Sucesso nosso, nosso clipe Esperei um tempo por esse momento Guardando, guardando sempre aqui dentro E eu tô tremendo, todo atrapalhado Nem parece que eu ensaiei no meu quarto Todos os dias é essa tendência Vou em pé arrujado e não sei o que convença Tomar o seu tempo pra me escutar Então eu preciso, eu preciso falar E eu te beijei, e eu te beijei Sem vezes em meu pensamento vou te te beijer E eu ensaiei, e eu ensaiei O discurso pode conquistar ainda a gagueje E eu te beijei, e eu te beijei Sem vezes em meu pensamento vou te beijer E eu ensaiei, e eu ensaiei O discurso pode conquistar ainda a gagueje Essa música tá em qualquer plataforma que você vai dar Até o esporte vai, viu? Bota lá de um cilindro e ferrojado que vai aparecer Esperei um tempo por esse momento Guardando, guardando sempre aqui dentro E eu tô tremendo, todo atrapalhado Bem parece que eu ensaiei no meu bar E todos os dias é essa a pertença Tô em ferrojado e não sei se convença Tomar o seu tempo pra me escutar Então eu preciso, eu preciso falar E eu te beijei, e eu te beijei Sem vezes em meu pensamento vou te beijer E eu ensaiei, e eu ensaiei O discurso pode conquistar ainda a gagueje E eu te beijei, e eu te beijei Sem vezes em meu pensamento vou te beijer E eu ensaiei, e eu ensaiei O discurso pode conquistar ainda a gagueje Obrigado meu parceiro, já tá entre enrugações Mais um sucesso nosso O nome da música é já liguei, liguei Já acordei e você me ligou E nem sequer mandou mensagem Minha cabeça já rodeou e morreu Eu não saio do WhatsApp Você nem online vai Nem adianta ligar Mas mesmo assim vou insistir Até o celular descarregar Tu quer saber? Eu já liguei, liguei Se você não me atendeu Se quer ter coragem Pra dizer que me esqueceu Eu vou ligar Ligar Até tu retornar Pra falar que me ama E dizer que vai voltar Eu já liguei, liguei Se você não me atendeu Se quer ter coragem Pra dizer que me esqueceu Eu vou ligar Ligar Até tu retornar Pra falar que me ama E dizer que vai voltar Com a mão na pegada do ragueiro Sucesso nosso Já acordei e você me ligou E nem sequer mandou mensagem Minha cabeça já rodeou e morreu Eu não saio do WhatsApp Você nem online vai Nem adianta ligar Mas mesmo assim vou insistir Até o celular Quer saber? Eu já liguei, liguei Se você não me atendeu Se quer ter coragem Pra dizer que me esqueceu Eu vou ligar Ligar Até tu retornar Pra falar que me ama E dizer que vai voltar Eu já liguei, liguei Você não me atendeu Se quer ter coragem Pra dizer que me esqueceu Eu vou ligar Ligar Até tu retornar Pra falar que me ama E dizer que vai voltar O Xagoya O Xagoya O Xagoya O Xagoya Mas o sucesso não sei, a vaqueirão do Brasil É de um cima, um vaqueiro por acaso, canta, forró e vaquejada O nome da busca é o vaqueiro, superou Quando você me deixou, eu fiquei na solidão Com a mulher você maltratou, com o meu pobre coração E nesta vida de vaqueiro, pode até faltar dinheiro Mas amor não falta não Quando estou lá em vaqueirar, amostado no meu alazão Vaqueiro que é vaqueiro, sempre bota a boi no chão Eis que pra dar de bancada, o grito da mulherada Eita o vaqueiro campeão Por causa dessa ingrada, já bebi até chorei Vivia pensando nela, até que me superei Hoje vive me ligando, me pedindo e me implorando Mas outro amor já encontrei Não adianta chorar, nem precisa Não adianta me ligar, que eu não vou atender O que passou, passou, não tem mais jeito De aquele seu amor, arranquei do meu peito Não adianta chorar, nem precisa sofrer Nem precisa me ligar, que eu não vou atender O que passou, passou, não tem mais jeito De aquele seu amor, arranquei do meu peito Mas o sucesso do raqueiro, por acaso É por isso que eu não coloco o iPhone pra mim Primeiro que é que não pode salto Segundo Tem que fazer o meu tomado Essa é mais uma de minha composição Eu fiz quando o nosso eterno cantor Cizinho morreu E só nós temos a homenagem a esse grande artista Que pra mim, um dos maiores cantores de forró de vaquejada O nome da música é Vaqueiro Cantor E essa é mais uma nossa E homenagem ao nosso eterno cantor Cizinho Ô meu vaqueiro O tuca negro Na baqueira, no abrilu do nordeste, todo chorou Foi numa tarde tristonha, que morreu pra mim cantor Cizinho nosso raqueiro, foi mora com o nosso senhor Foi em 23 de junho, triste fato aconteceu Seu nome era conhecido, na festa de raqueirar Cantando lindas canções, abriu e um verso e tomará E esta é minha homenagem ao raqueiro cantor Que jamais será esquecido Eu sempre lembrar eu vou Que Deus já tem aguardado Aos perto de vosso senhor E o doméstimo E aí Foi a saudade que foi E aí E aí Como é que eu se for Só a estrada chama enormous Cizinho teu Quem gostou, bate palma aí Obrigado, gente Essa é uma das pouquinhas canções que a gente está criando Em breve nós vamos fazer um CD só autoral, viu meu produtor JTM É porque eu sempre costumo falar Que os grandes empresários Eles não pegam o cara para lapidar Só querem pegar quando já está lapidando É verdade? E eu falei isso na minha live na época Na última live Que se um dia Deus permitir que a gente chegue no sucesso Só vai beber da água gelada Quem bebeu da minha água quente, da minha cabaça Porque quando você chega no sucesso É fácil você chegar e querer apoiar Mas a gente precisa de apoio, de ajuda É agora Quando a gente está engateando E a gente precisa caminhar Rumo ao sucesso E eu conheço muitas pessoas Que têm essa chave Mas eles bloqueiam Eu faço esse desabafo Porque eu sei que nós estamos no mundo E falar isso em frente às câmeras Ao vivo não é para qualquer um não Você tem que ter história Tem que ter caráter O nosso eterno cizinho fazia assim Fazer assim, fazer assim Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro O vaqueiro não é cheiro Morre sem deixado está E o teu nome é esquecido Tá se quebrado Tá no certo E nunca mais Vou virão Teu canivão Teu canivão Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Sacudido Dom Maglava O desprezado do Senhor Ainda lembra o lugar Seu rapim das horas A sua dor E nunca mais Morrerão Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Tem goleiro Alisson Pires Tem goleiro Táchio Tô-tendo Não tem É Cu-tum-ca, amigos Tem goleiro Quem gostou da onda estava ai Só podia ser o papo E eu pensando que era o microfone do som Rapaz Que gostei Três anos de choro Deu um pibre Só podia ser o papo Rapaz O meu cabelo já começa a fazer Mas a samba ainda não desafiou A minha voz, você repare, eu cantando Que é a mesma voz Meu reinado começou Mas desta paixão é que eu não desafio Abração pro Valdezado, tá ligado, é live O Valdezado tá lá em Goiânia Obrigado, Valdezado, pela força, meu irmão O Valdezado tá lá em Goiânia O homem que eu tava sentindo falta acabou de chegar Viu do céu, amigos Viu do céu, rapaz Viu do céu, rapaz Viu do céu, rapaz O homem chegou Ui Eu conheci o americano lá na raquejada Ela falava comigo e não tinha nada Na minha cabeça ela só queria acordar Eu tomei outra, tomei o exame pra dançar Ela falava assim Ela dizia meia ver Viu do céu, rapaz 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 Eu conheci uma americana lá na vaquichona Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porra usar Eu tomei o outro só, eu já me vai enxer Ela falava assim, vem pra mim meu barulho We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul Eu pensei em você e como era o teu próximo Como é que eu vou te apaixonar por você Se não tivesse ano estaria aqui Eu ia te pedir pra vincarmos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Olá, tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora eu não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olá, tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora eu não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu pensei em você e como era o teu próximo Como é que eu vou me apaixonar por você Se não tivesse ano estaria aqui Eu ia te pedir pra vincarmos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora eu não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Olá, tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora eu não fosse tão tarde Talvez agora eu não fosse tão tarde Agora o churrasco sai, viu? Ei! Agora o churrasco sai, rapaz! Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Procéravos Juntal da Seno Mont flor Mas você parece que gosta de viver de sofrer Porra, eu amo você, eu amo você E quem é só no pé, tem que sobe Na roupa só tá lá de longe E quando você chega perto, você se esconde Porra, sofrer Quando liga aí, eu não atendei Quando pega outra roupa aí, você vai ver Tu vai sofrer Hoje ele diz Agosto, mas que o saio chegou Olha tudo esse churrasco A chuva tá passando, viu? Eu passando pelo dia, tá sem mal-coce E na privada do caneta, na presença Eu pedi de novo pra tu perceber Que eu amo você Eu amo você E viver sofrer Porra, eu amo você E quando você chega perto, você se esconde Não vai sofrer Não vai sofrer Não vai sofrer Não vai sofrer Quando ligar Quando ligue aí, eu não atendei Quando pega outra roupa aí, você vai ver Já deixa eu mostrar Eu vou passar , eu vou passar Música E o nome aqui do Gitana da Bíblia, você, Thiago, agradece, tá bom? Vem pra cá, companheira, vem pra cá. Vem aqui primeiro, vamos terminar aqui a transmissão ao vivo. Agradecer toda a galera aí, de todos os estados que ficou com a gente nessa live, nessa transmissão ao vivo, lançamento do CD do Baquiro por acaso, aqui no Gitana da Bíblia. Obrigado, JM, divulgação. Obrigado. 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 Obrigado.